O mundo está ficando mais quente, a atmosfera está nos matando, as águas do planeta estão todas poluídas, chuva ácida, pobreza, todas as desgraças do mundo estão acontecendo. Aquecimento global. Aquecimento global, pessoas passando desigualdade social pelo mundo afora, desespero, NPC, tudo dando errado. E, obviamente, para culminar e terminar o Armagedon que estamos vivendo, o Fluminense vai ser campeão da Copa Libertadores da América. Calma, calma, calma. Assim, eu ainda me apego, tá? A maldição do Fluminense do Maracanã. É o que, Otávio? Acabou o mundo, irmão! Estamos vivendo o Mad Max. Pode ser que tenha um espírito de cevadios no Maracanã no dia 4 de novembro. Eu ainda me apego a isso. A MDU é campeã da Libertadores. Porra, mano. Porque, pô, é brincadeira, cara. Acabou, cara. Acabou. Então, para ser sincero, o que aconteceu no Beira Rio é surreal. O que o CETESA falou, obviamente, dessa brincadeira. Que brincadeira? Mas não é assim, não é assim, não é assim. Vitor Lopes, o que eu falei de tudo? Não tá ficando mais quente? As calotas polares não estão se derretendo? Tá. É tudo fato. Não tá todo mundo passando fome no mundo? NPC não tá dando dinheiro? Cara, assim, o roteiro tá desenhadinho, né, cara? O desenho... Tá o desenho lindo ali pro Fluminense campeão da Libertadores. Pô, que isso, cara. Da maneira que foi, agora. Torcedor internacional também. O que deve tá maluco com o Borja equatoriano é a loucura, né? O cara estragou tudo. Os colorados hoje... É porque o que me deixa... O que afofa o meu coração é que existem torcedores do Inter hoje. Isso aí deve ser um negócio, sim, desesperador. Cara, se tu procurar tristeza no dicionário hoje, vai tá... Parece o baldaço! Vai tá o rosto do baldaço, exatamente. E assim, tava muito cristalino que isso ia acontecer ontem, né? É, muita coisa. Eu tuitei no exato momento do gol do John Kennedy. Que agora tem o lance lá do Twitter verificado, do Blue, né? Eu acho que foi exatamente no momento que eu tava escrevendo e tuitando. E aí eu digo que tem o Blue porque ele demora um pouquinho até tuitar, se você não aprovar lá antes, né? E aí, como eu não aprovei, ele demorou o tempinho do meu post até sair o gol, tá ligado? Do John Kennedy. Eu tinha tuitado lá, pô, tá cristalino que o Fluminense vai no mínimo empatar esse jogo depois que o Valência perde os dois gols, assim. É, quando ele perde o segundo, quando ele perde o segundo, eu falei, vai ser punido, não tem como. Ele perde três, mas assim, dois são muito emblemáticos, né? Quais são os três? É a cabeçada ou que ele sai sozinho e qual o outro? Tem um outro lance que ele... que é batendo na entrada da área, se eu não tô enganado. Ah, é? É, esse aí ele já chega um pouco mais travado, mas assim... É, ele tava desequilibrado e tal, mas dava pra fazer. Cara, o pior não é nem o que ele vai sozinho, o pior é o de cabeça. Ainda mais sendo um centro-avante. Assim, é... O cruzamento do Alan Patrick é um abraço, cara. É um absurdo. O que ele faz sozinho, ele já chega desequilibrado ali e tal. Pô, gente, mas... Você tem um desgaste lá atrás, é um cara já que é veterano. O de cabeça era só ele ficar parado. Ele já tinha tido cãibra antes. O de cabeça é pior pra mim também. Pô, muita coisa. Eu acho o outro pior porque no outro... O cruzamento do Alan Patrick deixa ele na cara do gol, assim. É foda. Era gol. Mas o outro, cara, porque eu sei que tem o desgaste físico, mas ele tem muito tempo pra pensar o que ele vai fazer, tá ligado? Muito tempo. Ele tem uns seis segundos pra pensar. Você, cara, eu vou escolher ali, eu vou... Tudo bem que falta perna, mas, pô, não dá pra chutar... Tipo assim, se ele chuta e o Fábio pega, eu acho menos... Ele chuta muito pra fora, moleque. Então, mas é que tá. Você usou o termo aí, pensar, né? Aí que é o problema, né? Pra alguns atacantes, pensar é uma loucura, tá? É, verdade. Eu lembrei o outro lance agora. O outro lance é aquele que o Nino se recupera e dá o bote nele também. Nossa, tá ligado? É, mas esse, porra, ele dá uma arrancada do meio cão. É, dá pra dar um desconto. Dá pra dar um desconto. Agora, o de cabeça, pra mim, é, assim, a parada surreal. E aí, o torcedor do Ito deve estar... Ou, pô, dois questionamentos hoje na mesa ali do bar do torcedor do Internacional. Eu me mato agora ou no Natal? O torcedor do Ito hoje foi pro bar? Não foi pro bar. O cara tá bebendo em casa escondido, pô. Tá, no pós-jogo, então. Ou foi xingando muito o Ener Valencia, que, obviamente, passa muito a eliminação do Ito pelo Ener Valencia. Ou, então, pra aqueles que achavam que era um excelente resultado, dois a dois, no Maracanã, com um a mais, durante 45 minutos. Então, assim, tá vendo? Fez falta o golzinho lá. Eu vi que você falou isso no Diplac. Eu vi, porque eu te assisto no Diplac. Eu falei. Não é bom resultado. E pode dar nome ao boi aí. Pode dar nome ao boi aí. O Wallace Borges. Não, o Wallace... Eu não entendi também. Pô, assim, um bom time até surpreendeu, mas o Wallace tava tratando o Internacional como o Manchester City, como o Real Madrid. Não tava entendendo isso. Pô, é loucura. Mas, cara, pra mim é... O Inter perdeu no gol do Cano no 2x2 lá. Foi ali que diziam tudo tudo. É lógico, lógico. É, eu acho que o Inter perdeu nos dois confrontos em não ter matado, né? E aí, quando a gente fala que o Cano é matador, é por causa disso. Porque ele mata os jogos, pô. Ele encontra um gol no jogo da ida, que é o gol do 2x2. E agora, na volta, ele tem a frieza pra matar o confronto. Coisa que o Inter teve a chance duas vezes e não conseguiu. E a assistência dele também foi linda pro primeiro gol do John Kennedy, né? Então, assim, cara, escolha o jargão do futebol que você preferir. A bola pune, quem não faz leva, o futebol não perdoa. Porque é imperdoável o que o Inter fez numa semifinal. O Inter tava jogando uma semifinal de Libertadores em casa, faltando 10 minutos pra terminar, ganhando por 1x0 o jogo, com a vaga. E aí, oito minutos depois, oito minutos depois, tava 2x1 do Vinêncio. No caso, tendo todas as chances que criou. No futebol, em campo, o Inter jogou melhor que o Fluminense nos dois jogos, pô. Jogou melhor. Só que não matou. Sabe qual a parada também. Não matou, pô. Tem que matar, cara. Tem que matar. Eu posso fazer uma comparação aqui? Vai, vai. O que o Valencia fez ontem é pique o que aconteceu com o Diego Souza nas quartas de final contra o Corinthians, pô. Mas é, exatamente. Só que eu acho que é mais grave. Você tem uma chance clara, cristalina. Você não mata o jogo, o futebol vai fazer o seu papel. Eu acho que é mais grave, Otávio. Porque o Diego Souza, querendo ou não, é um milagre do Cássio. Tá ligado? Querendo ou não. E é uma bola. Moleque, o Valencia... E fora de casa. Tem pelo menos duas em que o vilão não é o Cássio. O vilão é o Ender Valencia também. Sim. Moleque, é inacreditável. E assim, a gente tá gravando aqui... Vamos datar minimamente que não aconteceu ainda Palmeiras e Boca, né? Tá gravando um pouco antes do jogo. Mas assim, independentemente de quem passe, eu acho que o Fluminense chega como favorito, não apenas porque é um bom time, mas é no Maracanã. E, moleque, esse bagulho que a gente fala de pinta de campeão, tá com o cara... Momento, né? Mas tá, moleque. Tipo assim, tá tudo meio que não é conspirando, mas tem o Fernando Diniz que tá com uma raiva, uma coisa de se provar, um absurdo, uma melhor fase da vida dele. Tem o Germancano que espirra e é gol. Tem o Marcelo que é uma liderança absurda. Tem o Felipe Melo que também tá um absurdo. Tem o John Kennedy que tá... Porra, moleque, é tudo conspirando. E mérito do Fluminense, não tem o que fazer. É mérito dos caras. É, cara, eu acho que, sinceramente, sim, né? Todo mundo sabe que eu sou palmeirense. Mas entra até um pouco naquilo que os torcedores do Flamengo falavam, né? Pô, beleza, no time não perde. Mas você tá assistindo o jogo do Palmeiras? O Palmeiras não jogou nada. Claro que você tem o Abel Ferreira que, em um mês ali, se passar pelo Boca, ele pode fazer de alguma maneira como ele fez contra o Flamengo na final. Mas, assim, pelo que tá jogando hoje, o Fluminense é favorito. Ainda mais se joga no Maracanã. Ah, mas não tem diferença. A torcida pode ser 50-50. Os caras não têm viagem, os caras não têm ansiedade, não saem ali de perto da família. Isso faz diferença pra caramba. E os caras não perdem no Maracanã, moleque. O Fluminense não perde no Maracanã. É um negócio impressionante, mano. É impressionante mesmo. Mas, assim, obviamente, vou secar com todas as minhas forças do mundo. Mas, moleque, tá com cara de campeão. E eu já tô até... Desde o Argentino Júnior, que quando o Flamengo perde também, fala que os caras dão sorte ali no chaveamento e tal. Mas eu já tô falando pra mim, pra eu mesmo conseguir acreditar que os caras já vão ser campeões. Porque tá tudo, assim, na cara, moleque. É impressionante. Vai se acostumando já com a ideia, né? O que eu acho que, assim, é muito pontual nessa semifinal. É uma parada que, pô, a gente assiste futebol desde que a gente nasceu. E volto a repetir, tava cristalino, cara. E é incrível como os deuses do futebol, eles não perdoam quando isso depois acontece. Tipo, esse jargão, sei lá, do tempo do meu avô, do meu bisavô, quem não faz, leva. E é cruel, cara. Se você tem a chance de matar, você não mata. O Inter teve um cara a mais no Maracanã praticamente o jogo todo. Muito tempo do jogo com um homem a mais. Não matou. Teve a vantagem desde os oito minutos jogando em casa. Três chances, pelo menos, claras ali de matar o jogo. Não matou. O futebol fala, é, não vai matar o jogo. Não, e eu acho que não dá nem... Semifinal de Libertadores, em casa, com 60 mil torcedores, não vai matar o jogo. Então, beleza. Deixa eu entrar em ação. Não, eu acho que nem só na questão mística, moleque. Porque também tem que ser valorizado que o Diniz, ele é muito pica. Ele fala, irmão, foda-se. Vou tirar o zagueiro aqui, botar um cara no meio campo, foda-se, vou pra frente. O maluco tá nem aí pra porra nenhuma. Tá nem aí pra porra nenhuma, o cara é um cerebral. Pra mim, ele acertou muito na escalação, viu? É, pô. Porque ele tira o John Kennedy, né? E tem ele como arma ali pra usá-lo no segundo tempo e tal. Então, eu acho que, de repente, na final ele pode fazer algo parecido assim também, né? Pra ter um time com mais alternativas, tá ligado? Ele vai ter chance de mudar uma partida e caso, pô, eu preciso do resultado. Aí ele tem um fator novo, né? Então, o Diniz, além de ser gênio, que a gente poderia estar aqui falando, não, pô, o Diniz errou muito, porque eu também acho que ele erra pra caramba, né? Mas o maluco é corajoso, né, cara? É corajoso. Isso é foda mesmo. Tem o merecimento, tá ligado? Só um ponto aqui. O Otávio fez a comparação de 2012, perfeito? Vocês lembram o que aconteceu no final do ano, né? É. 2012? É. Corinthians campeão mundial. É isso. Bom, encerramos por aqui. Deixa o like, se inscreve, né? Deixa o like, se inscreve no canal e espalha pra geral. Beijo pra vocês, imagina. Você quer dizer o quê? Que o Fluminense vai ser campeão mundial?